Olá todo mundo, eu sou o Newton e a gente vai fazer agora o nosso vídeo de número 28 sobre o iOS diretamente para o canal MrAppleBR, nossos vídeos tutoriais. Nesse vídeo a gente vai começar a fazer o código, vai começar a programar, botar a mão na massa. Então no vídeo passado a gente terminou a interface, certo? Pelo menos até onde eu sei a gente terminou a interface, a interface está pronta e a gente vai começar agora a fazer o código. Para isso, nós vamos utilizar aqui agora a única ViewController que nós temos. Já que nós só temos apenas uma View, apesar de a gente estar simulando duas Views, ou seja, teoricamente seria uma View com TextView e uma View com os botões e os labels, negrito, normal e itálico, a gente tem apenas uma TextView. Então eu só posso ter uma ViewController, uma ViewController o suficiente para controlar essa TextView. Então, para quem não lembra, eu vou abrir aqui o arquivo ViewController.h e vou fazer a interface da nossa classe. Ou seja, aqui a gente vai declarar as nossas Properties, as propriedades, que vão conter os Outlets e vamos declarar também os Métodos, que são as Ações. Então vamos começar aqui. Property, Nonatomic, de novo. Nonatomic quer dizer que esse objeto que a gente vai estar criando, ele não utiliza Thread, certo? É uma coisa que você não precisa saber agora. E ao invés de a gente colocar o Retain, que vocês estão acostumados, a gente vai colocar agora o Strong, que vai ser um novo nome que você tem que colocar agora, substituindo o Retain, por causa do Arc. Então é Property, Nonatomic, Strong, IB, Outlet. Vamos começar com o UI Segmented Control. Então, assim que você vai digitando, ele vai mostrando. E se você quiser saber o que é Segmented Control, você deixa o mouse em cima, clica nessa interrogação e ele fala que é um objeto na horizontal, certo? Que controla múltiplos segmentos, que aí você pode fazer o que você quiser, etc, etc, etc. Apertar Enter para que ele complete. E faltou eu colocar aqui, vergonhoso, o asterisco, que, quem sabe, o asterisco quer dizer que você está criando um objeto. Se não tiver asterisco, quer dizer que não é um objeto. O que ele está falando? Ah, ups, 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 desculpa, desculpa. UI Segmented Control, faltou eu colocar o nome do objeto. Segmented, deixa eu ver, deixa eu ver, menu. Pronto, vai lá. Pronto, agora está tudo certo, esqueça o que eu fiz antes. Beleza? Eu tinha esquecido de colocar o asterisco, mas o asterisco estava no lugar errado. O asterisco vai no nome do objeto e não no tipo, certo? Que é UI Segmented Control. Agora tudo sob controle e vamos continuar. Property, nonatomic, strong, IB, outlet. Vou declarar agora o UI Suite. Como eu sou um pouco preguiçoso, vou copiar aqui. Colocar logo os três suites. Esse vai se chamar switch negrito. Beleza? Esse vai se chamar switch normal. E esse vai se chamar... Lembrando que eu não posso colocar simplesmente a palavra switch. Perceba que se eu colocar switch apenas, ela vira rosa. Quer dizer que essa palavra é a palavra dedicada do sistema. Eu não posso usar palavras dedicadas do sistema. Então, switch itálico. Switch itálico. Beleza. Vamos declarar agora o nosso Property para nonatomic. Bom, o que vocês iriam pensar? As únicas coisas que a gente alterou foram na simulação que eu fiz para vocês, na demonstração, foi o Segmented Control que a gente clicou, o Switch que a gente clicou também, o UI Text Field, aliás, Text View, desculpa, que eu vou chamar de, sei lá, texto. Só que as únicas coisas que a gente alterou foram esses quatro, esses cinco itens. Só que percebam que, e lembrem-se, que assim que você clica no Configuração do Segmented Control, você vai estar fazendo com que todo o que estava no texto se esconda, e se você clicar no texto, você vai fazer tudo o que está na configuração se esconda. Isso inclui os labels que falam, negrito, normal e itálico. Então, para que a gente possa alterar o label, ou seja, para que a gente possa alterar qualquer coisa da interface, você tem que criar um outlet para ele. Então, nós vamos ter que criar também, certo? Da mesma forma, um property para os nossos labels. E aí eu vou copiar aqui. Acho que foram três labels, é. Aqui se chama negrito label. Vou botar aí normal primeiro. Normal label e itálico label. E eu percebi, não precisa se estressar, calma, que eu tinha esquecido o asterisco de novo. Pronto. Essas são as properties que a gente vai estar utilizando, que a gente vai utilizar. Ele está com warning aqui, porque a gente não declarou o synthesize dele. Opa, botei um breakpoint sem querer. Certo? A gente não declarou, aqui ó, a gente não declarou o synthesize. Então, vamos colocar agora, deixa eu clicar de novo para que ele suma. Vamos declarar agora os nossos métodos. Ou seja, os outlets, para quem não lembra, é uma forma de você representar a interface, vem de interface builder, em forma de código. E a forma de você representar, de você fazer com que uma ação da interface se transforme em código, é você criando os métodos. Então, para que a gente precisa método? Pensa aí, o que a gente fez lá, que precisaria de método? Bom, assim que você clica no menu principal, no segmento do control, a gente vai precisar de criar um método que me informe quando o usuário clicou lá. Então, eu vou criar um live action, e eu vou chamar de menu principal. Certo? Apagar o parênteses que ele coloca aqui, colocar um semicolon, que é um ponto e vírgula. O que mais a gente vai precisar de método? A gente vai precisar de um método para que, quando clicar no switch, ele mude a fonte. Beleza, então vamos lá. I be action, switch, fonte, certo? Novamente, apagar esse ponto e vírgula, esse parênteses. E o que mais a gente precisa de método? Percebam o seguinte, quando eu cliquei no texto que apareceu o teclado, para que eu faça com que o teclado suma, desapareça, a gente pode, duas coisas, geralmente, né? Ou você clica na tela, ou você clica no botãozinho do teclado que faz com que ele desapareça. Então, eu vou colocar primeiro um I be action para fazer com que o teclado desapareça. Quando você clicar na tela, ou seja, tocou na tela, e, teoricamente, eu teria que colocar aqui uma nova action para quando o usuário clicar em done no text field, no text view, o teclado desapareça. Porém, o text view não é utilizado, você não, de acordo com a documentação da Apple, com o RIG, que é Human Interface Guidelines, que são as linhas que você deve seguir de interface do aplicativo de interação com o ser humano, com as pessoas, o text view não foi feito para que você dê um aperto de um botão e ele suma. Ao contrário, se eu abrir de novo aqui o simulador para mostrar para vocês o que acontece, se eu vier no config texto, clicar no text view, começar a digitar, se eu apertar o return, ele vai dar enter. Ou seja, assim como ele é um texto, o return não vai fazer com que o teclado suma, ele vai dar um enter. Então, para que é usado geralmente o text view? Quando você vai fazer um e-mail, que você não precisa esconder o teclado, depois que você terminar de digitar um e-mail, você vai apertar enviar. Então, você não tem o porquê sumir com o teclado. Então, a única coisa que eu vou estar implementando, que eu vou implementar para que o teclado suma, é você clicar na view, ou seja, na tela, e o teclado vai sumir automaticamente. Então, eu só vou precisar declarar esses três métodos aqui. Deixa eu ver o meu tempo de novo. Opa. Eu só vou precisar declarar esses três métodos e vão ser o suficiente para que a gente possa continuar com o nosso cadê aqui? Nosso aplicativo. No próximo vídeo, eu vou estar, eu vou, na verdade, fazer o sintesize desses métodos e começar a digitar os primeiros, desculpa, vou fazer o sintesize dessas propriedades, vou colocar, começar a fazer os métodos e a gente vai estar fazendo os métodos mais simples, que são a coisa que a gente tem que fazer em todo aplicativo, como, por exemplo, viewDateUnload, que você tem que fazer com que o property seja igual ao new. A gente vai ver isso tudo no próximo vídeo. Então, pessoal, obrigado por assistirem esse vídeo. Não esqueça de assistir o próximo. Segue a gente no Twitter, segue a gente no, dá um subscribe no YouTube e até a próxima.